A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.882, barra 2015, em primeiro turno, aprova o Plano Estadual de Educação, PE e da outras providências. Esta relatora e o relator parcial solicitam a distribuição de avulso do parecer e, na qualidade de presidente, determinam a distribuição do mesmo. A presidência indaga aos membros da comissão se desejam fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, dia 21 de novembro de 2017, às 16 horas e 5 minutos, com a finalidade de apreciar o parecer do projeto de lei nº 2.882, barra 2015, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.